Vamos lá Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe a dizer um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Desprocuro com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe a dizer um só A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é o quê? A gente é parecido A gente é parecido Se aguantou errado, não fui o culpado Logo o seu perdão Venho lhe seguir, lhe pedir desculpas Foi por minha culpa a separação Eu vou admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada O beijo é uma parada, viver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada O beijo é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, verso pra voltar Longe de você, já não sou mais nada O beijo é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, verso pra voltar Eu já vejo tudo, verso pra voltar Palavras não bastam, não dá pra entender Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone E o telefone na minha mão E o telefone na minha mão E quando chega a noite E eu não consigo dormir E eu não consigo dormir Olhos nos olhos no espelho Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão E o telefone na minha mão Me confunde da cabeça aos pés, mas vivendo eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu é, mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria a qualquer preço, o que te ignora eu te conheço Quando eu salvo, quando faço frio No outro plano, te devoraria tal Caetano, a Leona do Dicap É um milagre, tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola, já fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida E te dê Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero medo é viver pra esperar, esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar, esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar, esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar, esperar e devorar você Teus sinais, bingo fune da cabeça aos pés Eu quero medo é viver pra esperar, esperar e devorar você Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diga exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria qualquer preço Quando eu te ignorar eu te conheço, quando chove ou quando faço frio Você é um milagre É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a vió, já fez os dinossauros Sem pesar nem nada fez a minha vida E te dei Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar e devorar você Ela vai voltar, vai chegar E se demorar, I'll wait for you Ela vem e ninguém mais espera Oh baby, I wanna be yours tonight Sem botão no tempo, no topo, no chão Em cada escada, caminhada, pé de caminhão Seu horário não quer ser do aonde estou Enquanto escondo a minha olheira pra colher amor Sala sem ela tem janela, tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais Ela vem em minha direção Sem botão no tempo, no topo, no topo, no topo, no topo, no chão Colher amor Colher amor Sala sem ela tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais espera Ela vem e ninguém mais bela vem em minha direção Ela vem e ninguém mais espera Ela vem e ninguém mais espera Já nem sei dizer se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes Às vezes Sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus Será meu Deus Sem fim Que eu não tenho paz Vai ter que acabar E custe o que custar E custe o que custar Vamos ter que começar Eu já pensei assim Já pensei assim Até sofri demais Será, meu Deus, enfim Que eu não tenho paz E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será, meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Será, meu Deus, enfim Que eu não tenho paz O céu está no chão O que a voz da vida É a ver dizer que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é a mãe e o pai dissolve a escuridão O sol se põe e se vai E após se pôr o sol e nasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida Na voz da vida ouve dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios vejam Dois rios inteiros Sem direção Sem direção E o meu lugar é esse ao lado Seu meu corpo inteiro Do meu lugar Pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai Do alto é o claro A escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados Dez mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer Porque A voz da vida A voz da hora Que os braços seguem Que os olhos vejam E os lábios Sejam Dois rios inteiros Que os braços sem fim E os olhos vejam Que os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você O meu amor Could I be that mistaking you, believe me that you really care Oh, in the presence of all my friends, you stood there holding my hand And you promised me everything, that you would be my only man Oh, yeah, oh, are you taking on me? Oh, yeah, 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 yeah I'm taking on you now, baby, yeah, oh, do you want a little bit of my love? Yeah, 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 wait a minute Cara que pensa em você toda hora Me conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Cara que pega você pelo braço Esparra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado pro que der e vier O herói esperar por toda mulher Por você lincar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Cara que ama você do seu jeito E depois do amor você se deita em seu peito Te acaricinho os cabelos, te falar de amor Te fala outras coisas que causa calor De manhã você acorda feliz Num sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo e pra você Quem enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que sempre te espera sorrindo Quebre a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado, te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo Eu sei de tudo Com quem andas aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Suportando meu desejo E fecha os olhos Para todos os teus passos Para todos os teus passos Já fiz de tudo Já fiz de tudo Nem certo nem errado Nem certo nem errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços Tu resolve as tuas crises Em outras boas Não consigo te esquecer Por quantas vezes me dá raiva de querer E concordar com tudo E concordar com tudo Que você me faz Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos cúmplices No mesmo instante No mesmo instante em que teu corpo toca ao meio Já não existe Nem o certo nem errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços Tu resolve as tuas crises Em outras boas Não consigo te esquecer 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 Não trabalho Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer 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 Pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá Levo você Levo você No olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é só ilusão Se é só ilusão Se é você já perto Se é só ilusão Ou intuição Ou intuição Onde quer que eu vá Levo você Eu wordo no olhar Aonde quer que eu vá 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 Meus sonhos vão te buscar, volta pra mim, vem pro meu mundo, eu sempre vou te esperar. Não sei bem certo, se é só ilusão. Se é você já perto, ou intuição, aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu vá. Entre as estrelas do meu drama. Você já foi meu anjo azul. Chegamos no final feliz, na tela prateada da ilusão. Na realidade onde está você. Em que cidade você mora. Em que paisagem, em que país, me diz em que lugar vamos viver. Você se lembra, correntes de paixão. Ouvir nossa canção. Sonhar em casa branca e se perder no labirinto de outra história. A caravana do deserto. Atravessou, atravessou meu coração. Eu fui chorando por você. 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 Música Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem, que eu conto os dias, conto as horas Pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querem, tô te amando Coração quer te encontrar Vem E nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa que errou Já não importa que errou Sem suas mãos pra me acalmar Sem suas mãos pra me acalmar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu olhar pra me acalmar Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vê Ando devagar Porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Pra florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Com um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu sou Estrada eu vou Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Pra poder sorrir Entrei a sua história Quem me der ao menos uma vez Tinha de volta todo o ouro que entreguei A quem conseguiu me convencer Que era prova de amizade Se alguém me levasse embora até o que eu não tinha Quem me der ao menos uma vez Esquecer que acreditei que era por brincadeira Se cortava sempre o pano de chão De linho nobre e pura seda Quem me der ao menos uma vez Explicar que ninguém consegue entender Que o que aconteceu ainda está por vir Que o futuro não é mais como era antigamente Quem me der ao menos uma vez Louva que quem tem mais do que precisa ter Quase sempre se convence que não tem o bastante Fala demais por não ter nada a dizer Quem me der ao menos uma vez Se o mais simples fosse visto como o mais importante Mas deram espelhos E vimos um mundo doente Quem me der ao menos uma vez Entender como só Deus ao mesmo tempo é três Se mesmo Deus for morto por vocês Sua maldade não deixava Deus tão triste Eu quis o perigo e até sangrei sozinho Entenda que sim pude trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não fiz E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício Quem me der ao menos uma vez Acreditar por um instante tudo que existe Acreditar que o mundo é perfeito E que todas as pessoas são felizes Quem me der ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba que o teu nome está em tudo E mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me der ao menos uma vez Com a mais bela tribo Dos mais belos índios Não ser atacado, ser inocente Eu quis o perigo e até sangrei sozinho Entenda que sim pude trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não fiz Nos deram espelhos e vimos um mundo doente Tentei chorar, moro e não consegui E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício Você é Mas tenho ainda muita coisa pra amar Promessas que me fiz e que ainda não cumpri Palavras me aguardam um tempo exato pra falar Coisas minhas talvez você nem queira ouvir Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio que há em mim e basta Outro tempo começou, pra gente agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender Se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar Você A lua vai banhar esse lugar Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir, sem conseguir provar Sem entregar E repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim Vem visitar Sorrir, vem colorir solar Vem esquentar E permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz No giz do gesto O jeito pronto do piscar dos tiros Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Vendo em você Explicação Nenhum Isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai queimar Pra você Guardei O amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive Recebi E hoje posso dar livre Feliz é o cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vão nascer de um novo lápis Edifício Ter velha e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios Beijão Signos Feito Sinos Trilho Infância Terço Terço Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhum Isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai queimar Guardei Sem ter porquê Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Vendo em você Explicação Nenhum Isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai queimar Vai queimar Vai queimar Vai queimar Você é assim Um sonho pra mim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me tento Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso É tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso É tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo, eu penso em você Desde o amanhecer até quando eu me deixo Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Na 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 Um dia frio Um bom lugar pra ler Um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade Incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler Um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade Incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo És manhã na natureza Das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheikis arabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força E o elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby Ando tão à flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão à flor da pele Que teu olhar flor na janela Me faz morrer Ando tão à flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de nem sei Ando tão à flor da pele Que minha pele tem o fogo Do juízo final Baby Baby Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores Pode haver espinhos É como ter mulheres E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar Encontrar E pode dizer Onde a felicidade está O amor é feito De paixões E quando perde A razão Não sabe Quem vai Machucar Quem ama Nunca sente medo De contar Os seus segredos Sinônimo de amor É amar Quem revelará o mistério Que tenha fé Que tenha fé Quem tem amor Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar Os seus segredos Sinônimo de amor É amar Quem revelará o mistério Que tenha fé E quantos segredos Traz O coração De uma mulher Como é triste A tristeza Mendigando Um sorriso Eu cego Procurando a luz Na imensidão Do paraíso Quem tem amor Na vida Tem sorte E na fraqueza Sabe Ser bem Mais forte Quem pode dizer Onde a felicidade Está O amor É feito De paixões E quando perde A razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar Os seus segredos Sinônimo de amor É amar Amor É feito De paixões E quando perde A razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar Os seus segredos Sinônimo de amor É amar Quem revelará um mistério Que tenha fé Que der ruo Que der ruo De rai É feito De verso E quando der ruo É feito Que der ruo Cause Onde está É feito Que der ruo É feito Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.